A Igreja Universal do Reino de Deus promoveu um delicioso café da manhã, na manhã deste domingo, 2 de junho de 2024, para parentes dos recuperandos do sistema prisional de Itabira. O evento aconteceu na PAC, localizada no Corrego do Meio, zona rural de Itabira. Bolos, biscoitos, sucos, leite, frutas e muito mais fizeram parte dessa deliciosa mesa de café da manhã. Parentes dos recuperandos falaram da importância desta ação realizada pela igreja. Eu acho muito importante, é muito satisfatório aí, porque como todos nós estamos aqui, viemos visitar os recuperandos aí. As famílias que vêm para visitar seus parentes se sentem acolhidos, né? E muitos deles vêm de longe, né? Ficam aqui de manhã até dar o horário de uma hora. Então, assim, ajuda bastante, né? Vêm crianças também. Então, esse café, eu segui muitas palavras, né? Que estão aqui aguardando a espera para ver seus parentes. E, assim, tem uma palavra também de conforto para o parente. Eu acho muito importante. Eu quero parabenizar a Universal e a PAC pelo trabalho muito ótimo que eles estão fazendo. E antes de entrarem para o presídio, os presentes participaram de momentos de oração. Pois tem o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus você pode passar. ONP, Igreja Universal dos Presídios. Essa foi mais uma atitude da Igreja Universal. Um café da manhã aqui para os recuperandos, os familiares dos recuperandos aqui na PAC Itabira. Se você quiser saber mais sobre o grupo ONP, Universal dos Presídios, procure a Igreja Universal mais próxima de você. ONP, Igreja Universal dos Presídios.